Que as formigas são muito curiosas, todo mundo já sabe né? Além de tudo, são mega inteligentes também E vocês adoram a série formigueiro que eu trago aqui no meu canal Onde eu relato tudo o que acontece na vida das minhas formigas E o que acontece no formigueiro delas E inclusive, eu tenho até um formigueiro diferenciado totalmente feito de gel Música Pois é meus amigos, e no vídeo de hoje nós vamos aprender juntos A como fazer um formigueiro de gel em casa Ou melhor, aqui no estúdio e vocês aí na casa de vocês Então, bora começar esse vídeo E aí meus inscritos, tudo certo? Eu sou o Vírus e sejam bem-vindos a mais um vídeo Uou! Gente, sejam bem-vindos ao início de mais um vlog aqui no meu canal Rashi, o que é isso? Que você parou com a boca aberta Estão percebendo isso gente? Olha aqui, ele tá com a boquinha aberta Por que Rashi? Os dentinho tá doendo né? Não Oi meu filho, tudo bom? Tudo bom com você? Tudo bom com você preguiçoso hein? A turma tava com saudade de você Dá um cheirinho aqui no pessoal Como é que vocês estão? Tudo numa boa, tudo tranquilo e tudo legal Com todos vocês aí desse outro lado rapaziada Olha, eu espero que sim galera Porque no vídeo de hoje vai ser um vídeo bem legal Onde eu vou aprender junto com vocês A poder criar um formigueiro de gel Vocês sabem que eu adoro fazer essa série formigueira aqui no meu canal É uma das séries que vocês inclusive mais me pedem aqui todos os dias Pra eu poder gravar, trazer um pouquinho mais E relatar a vida das minhas formigas E eu adoro porque eu me divirto bastante E além de tudo, levo muito conhecimento pras pessoas Que tão me assistindo aí nessa telinha do outro lado É uma série bastante informativa E as formigas são mega inteligentes Então é muito legal a gente ficar observando e aprender com elas Bom, aqui do lado tem um monte de testes que vocês estão vendo e tudo mais né Os tubinhos de cientista e tal Eu tava testando aqui as águas do meu aquário de águas vivas Que até o momento não ficou pronto cara E eu tô chegando à conclusão de que ou eu sou muito ruim De fazer um aquário aí de águas salgadas Ou realmente essa parada é muito difícil Porque você tem que equilibrar exatamente nos níveis certinho e tudo mais E tem todo um processo, tá ligado? Por isso que até hoje elas ainda não chegaram aqui pra gente Tá brincando comigo? Obrigado Mas agora depois desse último teste Eu acredito que tá tudo certo E eu finalmente vou poder encomendá-las Bom, como eu ia dizendo Eu adoro observar as formigas Analisar elas e principalmente aprender bastante E o meu formigueiro de gel já tá ficando pequeno Pra quantidade de formigas que eu tenho lá dentro dele galera Então se eu quiser continuar mantendo e crescendo A minha colônia de formigas No meu formigueiro de gel Eu vou ter que eu mesmo descobrir como é que faz um Mas antes, tomar aquele bendizão né gente Que isso véi, tá com a boca furada Ai que burro Pra dar aquela refrescada né E se eu não derrubasse e jogasse tudo em mim Aqui agora vai E também ajudar a gente aí com algumas ideias né Já tô aqui no meu computador E vamos colocar essa cabeça pra poder funcionar E tentar procurar por algo que dê pra gente fazer um formigueiro de gel Eu adoro tomar o bang porque ele tem zero calorias Como vocês podem ver aqui Fora que não tem nenhum corante que faz mal à saúde E além de tudo tem super creatina Que dá uma disposição muito legal Pra você poder encarar o seu dia Se você quiser experimentar aí uma bebida da bang Acesse o site deles aí bangenergy.com E com meu cupom VIRUS25 Você vai ter 25% de desconto Pra comprar alguma bebida Ou uma peça de roupa Que inclusive eu tô até usando Olha aí rapaz No estilo bang E se caso você adquire algo Marca a gente lá no Instagram Eu e a bang também Que assim a gente vai tá te seguindo E repostando vocês lá no nosso story Fechou? Tamo junto bang Obrigado por ter patrocinado aqui esse vídeo Pô a gente podia fazer uns bagulho diferente Quando ela bater Cura ela vai te levar Vai mais um É melhor esperar Chega! Vamos lá então Já pesquisei aqui no meu YouTube Como fazer um formigueiro de gel Aqui já encontramos Olha só gente Growing Gel DIY Forest Ants Ant Habitat 2014 Há 6 anos atrás fizeram esse vídeo Eu acredito que talvez nesse daqui Dê pra gente aprender alguma coisa Porém Pra quem nunca viu Um formigueiro de gel Eu tenho um exatamente parecido Com esse daqui ó Só que ele é um pouco maior Porque eu fui adaptando novas coisas Mas basicamente é isso daqui Gente Olha só As formigas elas ficam dentro de um gel Literalmente E a gente vai observando Ela fazendo esses túneis e tudo mais Cavando por ali Formando diversos buracos e tudo mais E isso é muito legal Da gente poder observar e gravar Eu inclusive tenho vários vídeos aqui no meu canal do YouTube Se você ainda não confira nenhum Por favor cheque aí a playlist formigueira no canal Que eu tenho certeza que você vai amar E super se divertir Com as minhas formigas de estimação Bom Vamos dar uma olhadinha então Como é que funciona isso daqui gente Olha só Ele tem uma jarra ali E ele vai jogar uma substância Que eu ainda não sei o que é Um pozinho branco Tão vendo ali ó Eu tô vendo que ele já tá também ali Com um pote de açúcar separado E talvez ali ó Um pote de água Se liga Ele vai cortar um outro Um outro Um negocinho Que provavelmente também É um pó Só que é azul Eu acredito que esse deve ser o corante Ou alguma substância aí De cor azul Agora Olha só 300ml de água E 9g de açúcar aproximadamente E aí depois ele completa Tudo ali com a água E vai mexer agora Até formar aí Um tal lamp Que ele tá dizendo ali ó Caraca Será que é assim mesmo Que se faz Tão simples Parece que ele tá criando Uma gelatina ali Olha só Ah e agora ele vai levar Essa toda reação Ao microondas Por quanto tempo será Hum Olha só Vai ter que cozinhar Nos 500 watts No fogo baixo E por algum tempo Que eu não tenho certeza De quanto que é Mas vai ter que deixar ele borbulhar E vai ficar bem quente Inclusive ele até recomenda ali A gente utilizar A luz de proteção Pra pegar em contato Com o líquido Tá Isso daí ele tá dizendo Pra gente conseguir pegar Uma formiga Caso a gente precise E olha só Parece que ficou pronto Vai tirar ali Olha só Ainda tá em estado líquido Agora ele vai colocar Exatamente No formigueiro de gel Que eu tenho inclusive E ele até acende a luz Pra brilhar Olha só Que da ó É diferente De como que é produzido isso Eu não tinha ideia Cara Caramba Então é isso daí Essa toda mistura Vai se transformar Em um gel Caraca Olha só Que bacana E aí ele pede Pra gente esperar Entre 4 a 5 horas Dependendo da temperatura Que tá também A sala né E tudo mais Que isso daí Vai ficar descansando E provavelmente Aquilo ali Depois de um tempo Vai endurecer Como se fosse uma gelatina E aí vai tá pronto então O tal formigueiro de gel Gostei dessa ideia Eu quero fazer Eu quero fazer agora Se parece tão simples assim Como é que é Já me passa esses ingredientes Que eu quero dar uma olhada Como eu disse Esse vídeo é bem antigo De 2014 E olha só Aqui na descrição Deixa eu ver Se ele deixa alguma coisa Em específico Eu acho que ele não deixa Nenhum Das coisas que ele usou Tentei até traduzir aqui Mas não deu muito certo não Ele não deixa exatamente O que precisa ser feito Na verdade O que é aquele primeiro pó Que ele coloca Porque aquilo ali É a chave Eu diria assim Depois eu acredito Que é o corante O açúcar eu tenho em casa Você também E a água Todo mundo tem O problema é aquela Substância inicial Que ele colocou Aquele pó branquinho Deixa eu ver Deixa eu ver aqui embaixo Nos campos de comentário Olha só galera O povo comentando Você poderia colocar A receita na descrição Eu também comentaria isso Se eu fosse comentar aqui Essas coisas não funcionam Para nenhuma formiga Cada espécie tem um espaço Diferente De tamanho de espirante Mas não sei se eu pegar Uma rainha fértil Não Disse a gente sabe Que precisa de uma rainha O bolo do urso Disse que com ele funcionou Qual é o pó Que você despejou no início Mesma dúvida que eu Que farinha é essa Branca Também quero saber O que é isso Me agradeça mais tarde Passo 1 Selecione um aquário De 1 litro Ou um recipiente Feito de material transparente A prova de estilhaçamento Ou melhor dizendo Uma jarra de vidro Quanto mais estreito O recipiente Melhor Porque você vai encher Com um líquido quente Que precisa esfriar rapidamente Eu acredito que dá Aquele tal choque térmico Que nem nas gelatinas Passo 2 Despeje 1 litro de água Em uma panela E leve para quase ferver E pesar então As seguintes quantidades De ingredientes 25 gramas De sorbato De potássio 27 gramas De benzoato De sódio E uma colher De chá de açúcar Adicione os ingredientes A água E mexa Mexa bem Depois traga Para a fervura gradual E desliga o microondas Passo 4 Encha a pia Com água gelada Mergulhe o recipiente Do aquário Na água fria Despeje a mistura Quente no recipiente E adicione 3 gotos De óleos Da árvore Do chá Como antifúginco E mexa Deixe a mistura Gelificar Adicionando mais gelo A pia Se necessário Caraca Quanta coisa Bom pessoal Eu não tenho ideia De onde que eu vou encontrar Esses ingredientes 25 gramas De sorbato De potássio E 27 gramas De benzoato De sódio Não sei nem o que é isso Olha só Aqui na Amazon Eu encontrei a seguinte parada Potássio sorbato Que fala em inglês Sorbato Sei lá Enfim É um pó De alquimia Da cozinha Se liga Uma parada Meio pura E tudo mais Parece um pouco Com aquele pó Que ele usou Mas eu não sei Se é exatamente isso E o sódio Benzoate Eu também pesquisei aqui E apareceu isso daqui Galera Olha só Um outro pó Também branco E tudo mais Um pouco parecido Com aquele outro Eu agora não sei Se ele mistura Os dois juntos Porque tinha um negócio Um líquido tal azul Que ele misturou ali Eu não sei Se já estava misturado Um pó desse Com água Entendeu E por isso que ele estava azul Ou alguma coisa assim Do tipo O problema é que o cara Não fala ali Na descrição do vídeo Quais são os ingredientes Que de fato Ele utiliza aí Para poder fazer Essa tal experiência E aí então É onde complica Todo caso né Porque a gente não sabe Se realmente Aquele cara que comentou Está falando algo Realmente certo E se talvez Eu devo então Comprar ou não Esses pozinhos aqui Para a gente poder Tentar fazer o tal experimento Olha só Tem de 14 dólares 13, 6, 24 É um diferente do outro De fato não sei Qual que deve ser o certo E esse daqui É um pouquinho mais caro 58, 19, 20, 29 Enfim Eu precisava ter uma certeza maior Antes da gente sair comprando Assim e colocar os pés Pelas mãos né O que vocês acham galera Do que é feito isso daí Por um acaso Vocês alguma vez Já fizeram um formigueiro de gel Na casa de vocês Tem ideia de que misturas Podem ser essas Por favor me ajudem Aí embaixo Nos campos de comentário Deixa na sua opinião Que eu vou adorar Dar uma olhada Eu sei que tem muita gente Que assiste aqui os vídeos Que é inteligente pra caramba E assim como eu Adoro uma curiosidade Sempre procurando por coisas novas E aprendendo também Com as paradas malucas da vida Vamos pesquisar em português Como fazer um formigueiro de gel Eu acho que nunca ninguém Na vida colocou Só aparecem meus vídeos No caso né Olha aí Um atrás do outro Ninguém nunca ensinou A não ser aquele cara Que não deixou a receita Olha só galera O apoio que vocês estão me dando Nos vídeos cara Um milhão de views Seiscentas mil Obrigado de verdade A todo mundo Que acompanha essa série Aqui no meu canal Eu sou de fato Muito grato Por tudo isso E vocês não tem ideia Do quão esses números Ajudam o meu trabalho Tá ligado A poder chegar a mais pessoas E levar conhecimento Pra cada uma delas Vocês sabem que muito além Do entretenimento Que eu trago aqui todos os dias Eu gosto também De passar sempre Uma mensagem legal Ou algum conteúdo Que seja Pra acrescentar na sua vida Entendeu E você sair daqui Depois de um vídeo Totalmente satisfeito E gratificado Por ter assistido Uma parada legal Olhem só Encontrei um artigo Aqui na internet Dizendo o seguinte Gel caseiro de formigas O gel de formiga Fornece um habitat Transparente para as formigas E uma alternativa Tudo isso a gente já sabe né Mas pra quem quiser saber depois É só dar uma passadinha aqui Passo 1 Seleciono um aquário Transparente Beleza Passo 2 Despejo de água 25 gramas de sorbato de potássio E 27 gramas de benzoato de sódio Ah Então eu acho que aquele cara Tava mais do que certo Essa etapa aqui Eu encontrei no Google Adicione água A ingrediente Mexa Desenho queimador Legal São 4 dicas Muito simples Rápido e fácil Aparentemente de se fazer Eu só preciso desses Tais ingredientes Que se você aí Deixar muito Mais muito like Aqui nesse vídeo Sério Esse daqui tem que ter Uma cacetada de likes Se chegar a 50 mil likes Eu vou comprar Esses elementos químicos E a gente vai tentar Criar juntos Um formigueiro de gel gigante Bem maior do que eu já tenho E pra gente poder dar Pra minhas formigas de estimação Galera Esse vídeo vai ser bem irado E você não pode perder Então já clica o dedo Aí embaixo no like Bom Mas enfim Eu vou ficando por aqui Com mais um pedacinho Da minha vida Um episódio do meu sonho Mais uma parada maluca A gente se vê amanhã Fechou? Valeu Falou E eu fui E aí E aí Legendas por TIAGO ANDERSON